Fala rapaziada, é nóis aí de novo aí, aí ele aí, cair ele aí, quem que ele tá comendo, ó lá Menor burro, tá bravo A gente fala e eles acham que é brincadeira, né rapaziada, ó lá Isso aí é papa de milho Se inscreva no canal, dá o like, o Ilha cheque, rapaziada, ó lá ele lá, ele lá, ó o mito Desabafa, rapaziada Ai meu coração, paisão, tá sério nesse efeito chamado mentira de Ana, eu caí na mentira de Ana De novo Eu te avisei, eu te avisei Ai meu coração Sai fora que a tentação é demais, sai fora Mas aquele lá de cima dói não, paião, tá tranquilo Não vamos resolver isso aí, fica tranquilo Ele não dormiu, mas você dormiu É verdade É que ele tem o gosto da natureza Mas Até que ele tem o gosto da natureza Obrigado.